Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não. Número 3, um passo à frente. Não adianta, eu não consigo reconhecer, não dá. Tatiana, olha mais uma vez. Doutor Wagner, eu tô confusa. Eu não quero arriscar um palpite e cometer o erro de acusar alguém injustamente. Os senhores estão dispensados, obrigada. Oi, gente, que noite incrível, hein? Vocês estão gostando? Tem mais, tem mais. E com vocês, Sheila de Almeida e os Meninos de Prata. Tá na hora, vou embora, agora é hora de brincar. Quanto mais tem brincadeira, mais eu gosto de pular. Quem não gosta de alegria, nem precisa parecer. Pois dançar é a nossa vida e a gente dança pra viver. Tá na hora, vamos embora, agora é hora de cantar. Sente o ritmo pulsando, sente a música no ar. Se não gosta de folia, que não pinte por aqui. De noite, noite, dia, a gente canta pra subir. Subir, subir. Deixa o tum-tum-tum-tum levar, tá lá e pra cá. Deixa o tum-tum-tum fazer você dançar. Sente a sensação de ser livre pra voar. Essa festa não tem hora pra acabar. Deixa o tum-tum-tum levar, tá lá e pra cá. Deixa o tum-tum-tum fazer você dançar. Sente a sensação de ser livre pra voar. Essa festa não tem hora pra acabar. Deixa o tum-tum-tum levar, tá lá e pra cá. Deixa o tum-tum-tum fazer você dançar. Sente a sensação de ser livre pra voar. Essa festa não tem hora pra acabar. Doutor Wagner, eu não sei o que aconteceu. Me desculpa. Eu tô nervosa. Olha a minha mão, tá suando frio. Ih, Tatiana. Você não precisa ficar tão nervosa assim. Doutor Wagner. Pode vir aqui um instantinho? Só um minuto. Por favor. Eu não sei pro senhor, mas eu achei que a crise nervosa da sua cliente é um tanto intrigante. É, eu também fui pego de surpresa. Ela tava bem segura. Será possível que o tal Jack Block de algum modo esteja ameaçando a dona Tatiana? Até onde eu saiba, ela não se encontrou com ele. Mas a senhora pode ter razão, sim. É, a Tatiana tá visivelmente alterada, com muito medo. Tanto que nem conseguiu fazer o reconhecimento. Infelizmente, não há nada que eu possa ajudar. Então, Tatiana, vamos. Eu te dou uma carolha. Esse musical da Sofia tem um nível de qualidade impressionante, Bob. Tá ficando bom, né? É, é verdade. Mas também, né, Eva, tá todo mundo engajado numa boa causa. Os moradores lá da vila do Benenzinho não merecem sair de casa desse jeito, não. Dança, dança, dança. A vida é a música no ar. Dança, dança, dança. A dança te faz acreditar. Dança, dança, dança. O globo não para de girar. Dança, dança, dança. Tão como se o mundo fosse acabar. Sofía, eu posso perguntar uma coisa? Claro, pode falar. Eu queria ajudar no seu musical. Sabe o que é uma ótima ideia? Olha, se você quiser e conseguir pegar alguma coreografia, você pode até dançar no meu espetáculo, que tal? Sério? E eu sou a mulher de brincar com essas coisas, menina? Valeu! Oi, gente! Olá! Ah, fala, como é que foi a grande estreia da Xelinha no Paulistinha? Cara, foi demais. A Sheila estava linda e estava arrasando. Não, vocês tinham que ver, estava todo mundo vidrado. Na Sheila de Almeida e nos Meninos de Prata. Não, a Sheila parou tudo. Abalou Paris em chamas. Arrasou, inclusive, alguns corações, né, Eric? Ih, o Govinha se amarrou na funkeira. Está apaixonado. Bom, gente, agora que o Eric e a Fanilu chegaram, vamos passar com todos juntos? Vamos lá, posições? Vamos. Lígia e o Tomás? Tomou um banho relaxante e foi se deitar. Ele tirou aquela maquiagem esquisita? Tirou, sim. Graças a Deus. Rebeca, eu vou aproveitar que a Lígia está aí e vou deixar você descansar um pouco. Por que você não descansa um pouco também? Quem me der, Lígia. Essa investigação ainda vai me consumir por dias intermináveis. Toma cuidado. Você e o Tomás, tá bom? Tchau. Tchau. Rebeca, nós já temos intimidade suficiente para não fazer rodeios. Você pensou em se incriminar pela morte do Lúcio para salvar o Tomás da cadeia? Olha, Lígia, eu te respondo essa pergunta com outra pergunta. Você acha que foi o Tomás quem matou o Lúcio? Sinceramente, eu não acredito que tenha sido ele. O problema é que ele pode estar pensando que foi ele. Esse é o meu maior desafio agora, Lígia. Proteger o meu filho, ele mesmo. Meu amor, você passou o dia inteiro com o ar preocupado. O que está acontecendo, hein? Diego, de acontecimentos, chega. É verdade. É que eu não ando reparando, o Miguel está tão estranho, viu? Leonor, todos nós estamos estranhos por causa disso que está acontecendo. Até agora, minha ficha ainda não caiu. Eu ainda penso em ir para a Eco-Telecom e bater boca com o Lúcio, sabia? Não. Ué, quem será? Boa noite, dona Leonor. Desculpa ter vindo se avisar. Investigador, não tem problema nenhum. Só que eu acho que o senhor perdeu a viagem. O Miguel não está. Eu não vim falar com o Miguel. Ah, não? Não. Eu vim interrogar a senhora. Ai, gente, calma. Depois eu falo com vocês. Pode? Ai, gente, depois. Vai lá. Um microfone para mim, por favor. Obrigada. Gente, obrigada. Obrigada, adoro vocês. Ó, amo cada um. Gente, eu gostaria agora de convidar a subir no palco uma pessoa que foi muito importante na minha formação musical. Ah, ele foi uma inspiração, sei lá. Com vocês, meu queridíssimo tio Lorival, o Rei do Bambo. Um abraço. Como eu sou, quando chega a noite eu quero bailar Ok pai, gostei de ver, hein? Tá vendo? Ai, ai, de hoje não passa Eu chamo de bom tudo, mas dou aula de economia É um pra lá, é dois pra cá, vem aprender comigo O Mabó vai lá, e se sobrou alguém que ainda duvida Eu represento a filial de Cuba, que tem lá na Paraíba Mabó, Mabó, vamos todos bailar Mabó, Mabó, enquanto a lua brilhar Eu vou também Ei, meu adiante Peraí Que absurdo é esse, Antônio? Por que você quer interrogar a Leonor? Diego, você já deve saber que eu estou encarregado de investigar a morte do Lúcio Pimentel Mas ela não sabe nada sobre esse crime Talvez você esteja enganado Por acaso eu sou suspeita de ter assassinado o Lúcio? É, dona Leonor, eu diria que a senhora é uma das principais suspeitas Dobra a língua pra falar da Leonor, Antônio Calma, Diego Ela não é a única suspeita Você também está na minha lista E se não for muito incômodo, eu gostaria que vocês dois fossem depois da delegacia Ainda essa noite Essa noite? Mas a gente... Tudo bem, investigador, sem problema, nós iremos Se vocês quiserem, vocês podem ligar para os seus advogados Ele pode nos encontrar na delegacia Não, não é preciso Nós não temos nada para esconder Ótimo Podemos ir? Um segundo só e eu vou pegar minha bolsa Calma, ela vai dar o programa, tá bom? Todo mundo Calma, calma, gente, calma Ai, Montenegro, obrigada, viu? Obrigada mesmo, gente As pessoas gostaram do show, né? Como é que? Gostaram? Eu já estou me sentindo uma estrela Você é uma estrela, meu bem Será que vai ser sempre assim? É claro que vai A partir de agora, a gente vai começar a monitorar a venda dos seus CDs A gente vai acompanhar na rádio a reprodução da sua música E a gente vai marcar uma agenda cheia de entrevistas em programas de auditório Na TV, mas incrível Ai, obrigada Obrigada Obrigada, obrigada Ai, Cheirinha, Cheirinha Ai, se não fosse essa história toda com o Eric, né? Oh, meu pai Quero te encontrar Tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar Não posso ficar aqui sem você Oh, Rafael Oh, meu amor Tá tudo bem com você? É De certa forma, sim, né? Apesar de tudo É um alívio Saber que o Luiz não vai mais maltratar nem destruir ninguém, não é? E a sua alma descanse em paz Terminei a edição do novo comercial da Ecotelecom Começa amanhã em todas as emissoras de TV Nós vamos ter também uns monitores de oldernet Em shoppings, aeroportos Eu acho que vai dar certo Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, Rafael Você é muito talentoso Linda Eu ensaio pro musical Ah, tá indo tudo bem Mas ainda tem tanto trabalho pela frente, Rafael do céu Bom, agora que o Glenn tá fechado Por causa da morte do Lúcio Pelo menos eu vou ter um pouco mais de tempo Né? Por falar nisso Eu tenho que voltar pro ensaio Ai, desculpa Eu vou ficar aqui te esperando Tá, depois te levo pra casa Tá bom, meu amor Ah, dá de senha Desculpa, viu, gente Eu tinha um assunto Tudo bem, Sofia Vamos fazer mais uma vez? Claro, vamos lá Olha, tá super bom o começo contido Agora depois o coral Lembre-se que o coral vai estar atrás de você Ganha a plateia Você tem que partir por um crescendo Tá bom Vamos do início? Vamos É triste saber Que me acostumei A chorar e sofrer É difícil esquecer Que eu estava só Quando eu mais precisei E foi sempre assim Só um vazio aqui dentro de mim Quero te encontrar Tenho tantas coisas pra te dizer Não quero mais chorar Não posso ficar aqui sem você Talvez você não quis me machucar Talvez você sinta também Mas a solidão me faz sofrer Queria olhar pra você Não posso ficar aqui sem você Esses dias todos em São Paulo Foram arrebatadores demais pra mim, Elija Eu já não estava acostumado A toda essa violência, intriga Esse sentimento de vingança Sabe, essas coisas que cercam o mundo do lúcio Como uma única pessoa pode deliberadamente Causar tanto mal É por isso que quando uma erva daninha aparece no seu canteiro É preciso arrancá-la pela raiz E foi você, Miguel Que arrancou essa erva daninha? De certa forma Pode-se dizer que sim É melhor você não falar mais nada Eu adoro essa música Eu também Elija, eu vou ter que ir embora Amanhã eu acordo cedo Tenho muita coisa pra fazer Mas eu gostaria de jantar com você à noite Que tal? Eu acho ótimo Você me pega depois das oito Eu vou estar aqui te esperando, pronta Ótimo, combinado Você me acompanha? Tá Doutora Essa é Leonor Marques E esse é Diego Vasconcelos Como vão? Quem vai depor primeiro? Bom, eu acho melhor você ir primeiro, Leonor Assim, se o meu depoimento demorar Você pode ir pra casa tranquila Então comece com o depoimento de Dona Leonor Eu e Diego ficaremos lá fora Vocês não trouxeram advogado? Não é preciso O que nós temos pra falar É a mais pura verdade Dona Leonor A senhora sabe que está aqui Na condição de suspeita Não sabe? Não Se o motivo é A não simpatia que eu tenho Por Lúcio Pimentel Por todo o mal que ele fez A minha, minha filha O meu neto A pessoas queridas Com toda certeza Eu sou uma suspeita impotencial Leonor, por favor Eu acho melhor você não falar mais nada Você vai acabar se complicando Bem Vamos, rapaz Vamos Dona Leonor, por favor Mãe A senhora não vai me contar O que aconteceu na delegacia? Não tem nada pra contar, filha Eu fiquei muito nervosa E não consegui reconhecer o Jack Mas ele não estava lá? Eu fiquei em dúvida Eu não sei bem Mãe Você ficou em dúvida Ou ficou com medo Do que poderia acontecer? As duas coisas Oh, minha mãe A senhora não precisa mais ter medo Eu tô aqui E eu vou proteger a senhora pra sempre Obrigada, querida Eu vou tentar esquecer Que o Jack passou pela minha vida E me fez tanto mal Um homem como esse Não deveria ter nascido Que o Jack passou pela minha vida Enquanto a lua brilhar Que ele não vai ir Quando chega a noite Eu quero bailar Quando o mar Eu sou Uma linda rainha Eu quero encontrar Eu sou mesmo Uau, Juarez Uau, Diasse Essa dança me deixou tão animada Que eu acho que... Hoje você vai ter uma noite daquela Ai, foto é fraca Já era tempo, né? Sabe, Juarez Eu cheguei a pensar que você... Como é que eu posso falar? É que você... Não, não perde o clima, Diasse Não tá mais aqui quem falou Ai, Diasse Oi Hoje você vai ter uma noite muito feliz Ai, que os anjos digam amém Falou e Diasse Juarez Eu nunca me simpatizei com o Lúcio Mesmo quando ele ainda era namorado da minha filha Nunca tive nenhuma simpatia por aquele homem Mas ela se apaixonou por ele perdidamente E acabaram se casando Foi aí que as brigas começaram Foi quando o Lúcio se mostrou como ele realmente é Um homem prepotente, perverso, egoísta Minha filha sofreu demais das mãos dele Foram os escândalos, as traições Até que o amor que ela sentia por ele Acabou A única coisa que sobrou de tudo isso A única coisa boa Do meu neto, Rafael Dona Leonor Por que a senhora foi à casa do Lúcio ontem Antes do crime? Eu fui decidida a acabar com as maldades daquele homem Eu queria matar o Lúcio Miguel? Oi, Rafael O que você está fazendo aí no escuro? Nada, Rafael Eu estou só pensando na vida A minha avó está aí? Eu não a vi chegar Pelo menos quando eu cheguei ela não estava em casa Não, pode ser que ela já esteja dormindo É Deve estar com o Diego Se está com o Diego, está tudo bem Boa noite Rafael Amanhã eu vou buscar o resultado dos nossos exames de DNA Eu sei Eu sei Você está animado com a ideia de ser o meu pai? Ainda que tardiamente, não é? Mas eu acho que sim Agora, independente de qualquer coisa, Rafael Eu queria que você soubesse que eu não vou poder ficar em São Paulo Eu tenho uma companhia de dança para tocar Eu tenho que retomar o meu trabalho Você vai embora? Você vai me deixar? Dona Leonor, eu acho que a senhora não entendeu a minha pergunta Ah, eu entendi perfeitamente Eu perguntei o que a senhora foi fazer na casa do Lúcio antes do assassinato Eu fui lá com a intenção de acabar com a vida do Lúcio Eu acho melhor nós continuarmos essa conversa na presença do seu advogado Não, 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 não é preciso Mas a senhora acabou de me dizer que você... Eu acabei de dizer que era a minha intenção acabar com a vida do Lúcio Mas não foi o que eu fiz A senhora não concorda que essa informação pode ser feita por qualquer suspeito? Concordo, Antônio Mas você me conhece Conheço E sei muito bem do ódio que a senhora tinha pelo Lúcio Eu tenho os meus motivos E eu acredito Ele me fez sofrer demais Por acaso a senhora esteve com o doutor Lúcio alguns dias antes do acidente? Eu sempre evitei me aproximar do Lúcio Porque toda vez que a gente se encontrava, saía faísca Esteve ou não esteve? Estive E saiu faísca? Tá se sentindo bem, Leonor? Quer ir embora? De jeito nenhum, Lúcia Eu não vou parar enquanto eu não disser tudo que eu tenho entalado na minha garganta A Verônica queria se separar, mas ela tinha medo Porque o marido ameaçou matá-la caso ela procurasse um advogado Mas que absurdo, ninguém pode dar ouvidos Eu insisti tanto pra ela se separar desse inferno Ela resistiu, mas depois o sofrimento foi maior Quando ela estava decidida Decidida a pedir o divórcio Veio o desastre e ela morreu Lúcio Ninguém me tira da cabeça Que foi você quem provocou É muito atrevimento me acusar de um crime que nunca houve Cala a boca, Lúcio Eu tomei uma decisão Eu não morro Enquanto não provar que você é o assassino da minha filha e te colocar na cadeia Você vai ter que suar muito pra provar isso Se eu não conseguir provar, Lúcio Nem te colocar na cadeia Eu te mato Assim que as palavras saíram da minha boca, eu me arrependi Entendi Aonde a senhora estava na noite do crime? Em casa A noite toda? Não, Antônio Ontem o Miguel foi até minha casa E me contou que o Lúcio havia confessado que matou a minha filha E qual foi a sua reação? O que é que você acha? Toda a dor que eu sentia Minha vida toda e conseguia administrar tão bem Veio à tona Me partiu ao meio E depois dessa notícia A senhora foi pra onde? Saí, Antônio Saí sem rumo Eu queria chorar Chorar toda a dor que eu tava sentindo Então a senhora não tem um álibi Acho que não Eu tentei falar com o Diego, mas não consegui Durante esse seu passeio, dona Leonor A senhora por um acaso parou em algum lugar? No cemitério Aquele que a sua filha tá enterrada? Eu fiquei dentro do carro, Antônio E chorei todas as lágrimas que eu tinha dentro do meu corpo Até ficar completamente seca por dentro Depois eu voltei pra casa Bom, vamos parar por aqui Se aparecer mais alguma pergunta eu entro em contato com a senhora Eu já posso ir? Já A senhora já tá liberada Agora eu gostaria de conversar com o Diego Antônio Diego é um rapaz do bem Ele jamais sujaria as mãos matando o Lúcio Será? Eu confisto Ele conseguiu Conseguiu o quê? É uma longa história, Tatiana Gente, me conta A Dirce e o Juarez Tavam tendo uns probleminhas conjugais Na verdade O Juarez Ele ao invés de colocar a mão na Dirce Só colocava a mão na massa Desde que o Juarez saia da prisão Ele só queria saber te fazer pão, entendeu? E aí a nossa amiga Dirce ficou na saudade Ai, coitada É, foi uma batalha árdua Mas acho que o Juarez conseguiu É, o Juarez conseguiu Bom, amanhã a gente descobre os detalhes Isso, se a gente conseguir dormir essa noite, né? Tenho uma ideia Vamos colocar uns chumaços de algodão no ouvido Ai, a gente dorme Vamos lá no meu quarto pegar Vamos Diego Onde você estava ontem Na hora do assassinato do Lúcio Pimentel? Eu estava em casa, mas depois eu saí Saiu? Saiu pra onde? Fui pra casa da Leonora Você tinha marcado alguma coisa? Não, Antônio Aquela foi uma noite muito tumultuada Tumultuada? Por quê? Porque minha mãe tinha acabado de descobrir a carta da Patrícia A tal carta que tinha o recibo de pedágio que incriminava o Lúcio E qual foi a sua reação quando você recebeu essa notícia? Eu fiquei com muita raiva dele Aquela era a prova de que o Lúcio tinha mesmo tentado matar minha mãe Você chegou a encontrar com a Leonora ontem, Diego? Não Nós nos desencontramos Quando eu fui pra casa dela já não tinha mais ninguém E você tentou ligar pra ela? Ah, eu tinha esquecido o celular em casa E aí você foi pra onde? Resolvi encher a cara Que horas você chegou em casa? Eu não lembro Não lembra? Como não lembra? Pra falar a verdade, eu não lembro nem como eu cheguei em casa Eu acho que foi de táxi Porque eu deixei meu carro na porta da casa da Leonora Então você não lembra de nada É, não Pra falar a verdade, eu lembro da ressaca do dia seguinte Você lembra pelo menos, Diego, o nome do bar que você foi? Foram vários, Antônio, mas nenhum conhecido Eu tava com muita raiva do Lúcio Eu não queria encontrar ninguém conhecido Tá bom, Diego Você tá dispensado Mas lembre-se Não saia da cidade Dança, dança, dança A vida é a música no ar Dança, dança, dança A dança te faz acreditar Dança, dança, dança O globo não para de girar Dança, dança, dança Não como se o mundo fosse acabar É, tô pronta Tá faltando alguma coisa Já sei Um toque mais moderno nesse cabelo Vai ficar ótimo Agora sim eu tô pronta pro ensaio Da-dam Da-dam Lua-da Close up Mãe. Gente, vamos fazer silêncio? Silêncio, por favor, silêncio. O que é isso, Sheila? Mal virou artista e já tá aí dando xilique? Desculpa, Celeste. Depois eu pago o copo, tá? Você vai pagar esse copo, Sheila. Você vai pagar esse copo e todos os copos que você quebrou na época em que a cantina ainda era minha. Tá, depois a gente resolve isso. Mas é porque minha música a gente vai tocar a qualquer momento. Ela vai tocar a qualquer momento. Vamos ouvir a música. Obrigada, obrigada. Fica calmo pra vocês me aplaudirem depois de ouvir a música, né, gente? Cadê o rádio? Calma, gente. Mas que rádio que é, Sheila? Deixa que eu sintonizo. É Band FM. Olha aí a música da Sheila, gente. Você fica quieto, on the low. Tá? Ai! Tocando! Ai, gente, tá vendo? Já tá acabando. Não, mas vai tocar de novo, viu, Sheila? E atenção, ouvintes. Votem na sua música preferida. A vencedora tocará de hora em hora na nossa programação. Gente, eu quero isso. Não é só todo mundo votar. Gente, será que eu já sou um sucesso e nem sei? Não, fica tranquila porque notícia ruim chega logo, Sheila. Ah, tá bom. Ô, meu pai, cadê o bonitão do Eric pra me dar um beijo agora, hein? De saída, Lígia? Desculpe não te dar atenção, Antônio, mas eu realmente tô atrasada. É, a empregada me avisou. Você queria conversar comigo? Lígia, eu tô investigando a morte do Lúcio. E eu gostaria muito de tomar um depoimento seu. Da Amanda também. Sinto dizer, mas você perdeu a viagem. A Amanda não dormiu em casa. Ela foi direto pra fundação. E eu, como você pode ver, eu tô de saída. Uhum. E quando nós podemos conversar? É realmente necessário? É uma intimação, Lígia. Você era uma das pessoas que tinha mais motivos pra ter matado o Lúcio. Oi, eu sou Roberta Cid. Hoje eu vou ensinar a coreografia da música Dança, Dança, Dança. Dança, Dança, Dança. A dança te faz acreditar. Joga o braço pra um lado. E trocou. Pra frente. E trocou. Estala duas vezes. Um. Dois. Girou. E saltou. Joga o braço pra um lado. E trocou. E pra cima. E trocou. Agora. Estala pro lado. Estala pro outro. As duas pra cima. As duas pra cima. Rodou o corpo. Dança, Dança, Dança. A vida é a música no ar. Dança, Dança, Dança. Dança, Dança. Dança, Dança. A dança te faz acreditar. Amanhã tem mais. Dança, Dança. 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 Dança, Dança, Dança. Dança, 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 Dança. O que é isso?